Nesta aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre conectores, né, e orientação é normal por fio do loft. A gente vai abrir uma peça de Foster Vent. É o seguinte, tendo ela nos arquivos da lição 3, aberta, a gente vai acionar o recurso loft e vai selecionar os sketches. Sketch 1, Sketch 2 e Sketch 3. Como a gente pode perceber, os conectores estão errados. A gente vai ter que organizar esses conectores. Vamos organizar o primeiro. Deixa eu contar o 7. Aqui, nesse cara aqui. Ok, esses dois estão certos, falta o último aqui. Vou rotacionar ele até chegar a esse ponto aqui, ó. Aí já me deu uma pré-visualização, aí no próximo ele vai ficar correto, ó. Ele tá alinhado agora. Então eu dou um conto a 7, prontinho, tá aqui. E agora nas restrições finais, antes de mais nada, vou colocar normal perfil e vou deixar esses valores. Observe a posição das setas tem que ficar nesse sentido aqui, ó. Aí ele vai dar um refinamento, um acabamento melhor ao meu loft, usando essas direções aqui. E eu posso ainda colocar graus, ainda. Posso adicionar relações aqui. Geralmente é vetor de direção e normal perfil que é o mais utilizado. E aqui um recurso do loft, tipo uma casca, né, um recurso fino. Eu vou usar esse valor aqui, a 0,09 polegadas. Eu vou usar um. Vamos concluir o loft. Deu um erro. Recurso fino, ele não tá aceitando o recurso fino. Vou fechar o loft. Fechar o loft, ele não aceitou. Eu vou mudar as restrições. Normal perfil. Normal perfil. Ok. Mesclar, faça, tangente, está ativado. Para o stand center, ferramenta de esboço. Ok, ok. Recurso fino. Ah, ele sumiu os conectores de novo, né. Do loft. Vamos ver, vamos avaliar, vamos desabilitar o recurso fino. Vamos concluir o loft, vou fechar ele. Ó, ele não aceitou, né, o recurso fino na criação do loft. Mesmo assim, a gente pode inserir uma casca nele. Acionei casca. 0,09 polegadas. Agora eu vou colocar essas duas faces aqui, ó. Prontinho. Exibir visualização. Então, assim eu tenho, vamos ver o que ele vai fazendo. Ele calculou o meu raio. Contou 7, pronto. Aqui eu já tenho o resultado final, eu posso salvar o meu objeto, minha peça. E aí, vamos lá.